Essa música... Aaaaah... A frente ou o feio... Isso é bem como... Você chamar... Como o desenvolvimento que aumenta... Está escondido.. Seu anyways! Esquetek... Amém. 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 Sem tua boca. Sem tua boca. Exato são teus olhos que invadem. E me revelam teu coração. Exato é a cor do teu deserto, a cor do teu deserto.